Música Johnny, aproveite que você não tem nada pra fazer e vai na sorveteria comprar um sorvete para mim, quero de casquinha de chocolate Tá bom, Sofia O que você está esperando? Você me dá o dinheiro Ai Johnny, larga de ser pão duro Música Mari, olha que flores lindas, eu amo flores, e você? Eu? Eu detesto flores Na verdade eu detesto tudo, flores, passarinhos, borboletas Nossa Mari, você é tão antiromântica Música Amiga, eu estou precisando de uma programação para sábado, o que você me indica? Amiga, se eu fosse você, ia para o salão, seu cabelo está horrível, eu posso te indicar o meu cabeleireiro, eu sei que seu cabelo não vai ficar nunca igual ao meu, mas pode dar uma melhoradinha Eu tenho um amigo que toca violão super bem, eu tenho um amigo que toca violão super bem, ele é famoso? Ainda não, mas um dia ele vai ser Que pena, porque os meus amigos são todos bem, bem famosos A Sandy, a Larissa Emanuela, a Anitta Nossa Malu, essa paisagem aqui é tão linda Então é Natal, churrasco rampém, tem ovo cozido e frito também Que isso Malu, você ficou louca? A festa do ovo vem no réveillon, tem ovo de novo A Sistela A Sistela A Sistela A Sistela Obrigado.